Fala família linda que acompanha o meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Alisson e hoje eu trago uma super dica pra vocês, tá? Facebook lança Viewpoints, aplicativo que paga pra você responder pesquisas. Então se esse assunto interessou a vocês, tá? Acompanha esse vídeo até o final. Não esquece o like, tá? Isso é muito importante, nos ajuda muito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e compartilhe esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem e quiserem. Então, vamos ao vídeo. O Facebook anunciou Viewpoints, um novo aplicativo de pesquisas de mercado que premia as pessoas por participarem de pesquisas e tarefas. A proposta por trás da novidade é a empresa obter informações diretamente das pessoas que usam seus serviços e aplicar essas informações para melhorar produtos como Instagram, WhatsApp, Portal e o próprio Facebook para beneficiar a comunidade em geral. Funciona da seguinte maneira. Depois de configurar uma conta no Viewpoints, você será convidado a participar de pesquisas e antes de cada uma, a empresa vai explicar quais informações serão coletadas, como serão usadas e quantos pontos você receberá pela conclusão da pesquisa. Além de informar quantos pontos você precisa para receber determinado pagamento, que inclusive é enviado diretamente para sua conta do PayPal. A primeira pesquisa da plataforma vai ser sobre o bem-estar dos usuários. Queremos entender melhor como o uso de mídias sociais, como o Facebook, podem afetar o bem-estar das pessoas. Por isso estamos lançando a pesquisa de bem-estar. As informações desta pesquisa nos ajudarão a criar melhores produtos que visam limitar os impactos negativos das mídias sociais e aumentar os benefícios, anuncia o Facebook. Quando você entrar no Viewpoints, a empresa vai solicitar informações como seu nome, endereço de e-mail, país de residência, data de nascimento e gênero. E pode ser que peça que você compartilhe informações adicionais, como sua localização para qualificá-lo a programas individuais. Mas o Facebook garante que não vai vender suas informações deste aplicativo a terceiros. E também não vai compartilhar publicamente sua atividade em outras contas vinculadas sem sua permissão. Ainda você pode encerrar sua participação a qualquer momento. Atualmente o Viewpoints está aberto a qualquer pessoa de 18 anos ou mais e todos os programas terão seus próprios critérios de elegibilidade. Mas o app está disponível apenas para usuários dos Estados Unidos que possuem contas no Facebook. Mas fiquem tranquilos que em breve vai estar chegando no Brasil porque a ideia, contudo, é expandir o uso do aplicativo para outros países. Lembrando que quando esse aplicativo for lançado, eu vou estar trazendo o tutorial aqui para vocês. Então fiquem atentos aí no canal, se inscrevam. É um aplicativo bem bom que vai pagar dinheiro. É um aplicativo oficial do Facebook. Então vale muito a pena. O aplicativo vai funcionar como se fosse o Google Opinion. Então para quem já conhece, é um aplicativo de pesquisas do Google que paga dinheiro aí para vocês estarem gastando aí nas suas contas do Google ou com jogos e outras coisas, tá? Vai funcionar desta forma, tá? Só que ele vai pagar o dinheiro via Paypal. Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Fui. 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 Fui.